o salve rapaziada beleza Ramon Trader que trazendo mais um vídeo para vocês galera nesse vídeo aqui eu vou estar passando uma dica para os grandes confrontos que vem na quinta-feira tá rapaziada vou estar passando alguns filtros aqui para você tá para você que tiver chegando não me conhece prazer eu sou a mão sou treino profissional de FIFA e ajuda a galera montar o time dos sonhos através das coisas rapaziada no FIFA passado eu peguei top 38 do mundo Epa top 38 do mundo com aqui então vocês podem conferir aí tá se você quiser fazer parte de um grupo aonde eu passo as cartas ali eu ensino com as cartas eu tô pegando para lucrar clica aí abaixo e vem falar direto comigo no WhatsApp beleza rapaziada bom rapaziada bora lá para a dica né rapaziada ali na quinta-feira para você que não sabe tá os grandes confrontos basicamente é um grupo de times né que vem toda quinta-feira rapaziada e dentro desse conjunto de times eles dão os pegs muito bons rapaziada deixa eu mostrar aqui para vocês eu passei aqui no YouTube e lá no meu grupo também a gente acertou todos os times grandes confrontos e eu vou estar passando aqui outra previsão tá lembrando que a previsão eu posso acertar mas também posso errar tá mas nos grandes confrontos rapaziada basicamente é é isso aqui tá eles dão pegue bem legais aqui negociáveis e você consegue ter um retorno com isso tá e é através disso aqui que a gente vai tá fazendo três tá vou tá passando alguns possíveis times que vão vir aqui aqui nos grandes confrontos tá rapaziada outra uma dica que eu vou dar aqui para vocês caso você pegar algum time não vinha no na nos grandes confrontos você faz o seguinte você pode listar essas cartas os 50 ou 100 moedas ou até 200 moedas acima do preço que você pegou ela e deixar listada ali na lista transferência porque essas cartas tem flutuação e ela vai sair no grave ativamente beleza bom rapaziada o time que eu que eu acho que vai vir tá rapaziada eu separei aqui para vocês é o Arsenal e Manchester City que eu vou estar passando filtro para vocês Juventus e Torino é real é Atlético de Madrid e Real Sociedad é estruda que não sei falar o nome dele tá e o rosto da Alemanha tá e através desses times aqui eu vou estar passando alguns filtros que eu acho que você deve tá pegando aí já tá lucrando tá lembrando que eu vou poder passar todos aqui a fundo porque senão fica um vídeo muito longo mas vou passar aqui por cima tá quais são os interessante rapaziada jogadores do Master City tá eu passei aqui no meu grupo lá para rapaziada pegar os 700 moedas vocês verem aqui que já não tem mais a 700 moeda tá deixa eu mostrar aqui para vocês eu gosto de pegar ouro comum aqui no site tá então dá uma olhada aqui eu não não tem ouro como passando por meio de 850 porra compensa pegar compensar compensa rapaziada mas aqui já tá um pouquinho alto preço dele tá mas eu tentaria pegar pelo lance aqui por 750 no lance tá porra não tá muito difícil pegar no lance quero tentar pegar não compre já 850 que que eu faria eu tentaria pegar tá o que que eu tentaria fazer aqui eu tentaria pegar por 850 mais cartas por exemplo de links bons ou como assim Ramon é por exemplo da Inglaterra aqui se fosse para pagar mais caro em algo eu pegaria da mesma liga da mesma nacionalidade no caso do Pílips aqui é uma cartinha legal tá era isso que eu tentaria pegar porque Ramon o que o Pílips ali rapaziada ele tem uma flutuação para cima em vez de para baixo tá ele não cai tanto preço mínimo dele aqui geralmente que eu acompanho através do futebol é 700 moeda para cima então ele não cai para menos que isso tá não sei que tenha muito pé que sendo aberto aí sim consequentemente essa carta cai mas se eu fosse pegar eu pegaria esse filtro aqui beleza vamos lá por que vai jogar contra né rapaziada e vamos dar uma olhada aqui quanto é que tá saindo aqui o do aço na mesma coisa passei lá no grupo 700 se tivesse lá no grupo você teria pegado muito antes a 800 moeda no mesmo dele que indiquei ali no caso do do Pílips no City mesma coisa aqui tenta pegar da mesma na realidade da liga porque se você paga um pouquinho mais caro você não vai tá pagando ali pelo pelo clube pela nacionalidade é bem interessante lá no meu grupo né vou só dar uma sal aqui tá indiquei esse jogador que você eu vou operar mais alto tá é acaba sendo mais utilizado ali se pedir um pouquinho de uma verão mais alto mas onde que tinha é legal mas eu tentaria pegar os metido e aqui tá é bora lá o próximo time aqui que é o a Juventus rapaziada ajudar a limpar aqui é só seria a série aqui o Juventus certo a Juventus é um time legal rapaziada certo então ó vamos conferir quanto é que tá saindo aqui lembra de a gente botar aqui ouro comum tá ouro comum ouro raro tá ó o soro raro da da Juventus rapaziada tá passando aqui por 500 moedas é bem interessante tá então focar em links e links bons a fazer na nacionalidade de boa porra não quer dizer que eu me quem eu acho que é mesmo assim que fala o nome dele aqui não não dá certo da rapaziada mas tenta pegar de links bons tá então tá aí passando por menos de 500 moedas no máximo no máximo pague 600 moedas nesse filtro tá rapaziada do da Juventus tá o time que vai jogar contra ele rapaziada é a Torino Torino sei lá tá eu tentaria também pegar aqui por no máximo 600 moeda tá dando para pegar aqui por menos que isso rapaziada nesse lado momento tá lembrando que a previsão pô Ramon peguei a carta aqui por 500 ela não veio nos grandes confrontos e eu paguei 500 moeda lista por 600 moeda e ela vai sair um gradativamente tá rapaziada caso não vinha na dos grandes confrontos atualizando porque tem gente que fica ali perdido então você já sabe o caminho que você tem que percorrer aqui beleza outra casa aqui rapaziada é do Atlético de Madrid né passar para você daqui um filtro do Atlético e deixa eu pegar aqui a liga alguns aqui ó Atlético de Madrid fazer a mesma coisa ouro comum tá dessa liga aqui e aí eu vou lhe dizer que é uma coisa para você está se você não saiu do vídeo ainda rapaziada eu esqueci de pedir no início do vídeo se você tiver chegando em novo ou já tá inscrito no canal ou não deixa o seu like se inscreve no canal ativo Sininho porque ajuda muito e também confesso se você o Sininho tá ativo porque aí você recebe as notificações de vídeo eu tô trazendo três vídeos por dia para ajudar vocês rapaziada então fortalece aí e também compartilhe esse vídeo com um amigo lá aquele amigão seu manda aquele amigão compartilhar para as outras aqui aí vai compartilhando geral rapaziada e olha aqui rapaziada jogador do Atlético de Madrid tá passando por 500 por vende 500 moedas bem interessante é interessante pegar rapaziada mesma coisa que eu falo para vocês tem que enfocar em antes bons tá mas um caso não tiver links bons aqui tiver por exemplo caro o que que eu indico para vocês peguem defensores defensor geralmente ele dá uma boa valorizada e é bem requisitado no caso aqui eu não vou sabe falar esse nome aqui tá rapaziada então ó no caso desse cara aqui tá como você tá falando nome ele é um cara interessante porque tá passando por meio de 500 moedas ou seja o preço de descarte prejuízo praticamente nenhum você vai ter se você pegar pelo lance ali eu garanto que você vai conseguir pegar por 350 400 moeda e desse caso não vinha na pior das hipóteses você consegue vender porque é 50 600 moeda então é bem interessante tá então confere aí tenta focar em links bons tá E aí só fazer a casa não tiver os links bons tenta pegar defensor que é uma boa beleza o próximo time aqui que vai jogar contra ele é o Real Sociedade Rapaziada rapaziada eu tô achando real sociedade eu dei esse aqui achei rapaziada vamos dar uma olhada aqui ó Real Sociedade tá passando aqui por 450 moedas tá no caso da Real Sociedade Rapaziada tem aquele jogador que é que eu não acho tão interessante no caso desse que essa dica que que eu gosto aqui nesse filtro aqui defensor eu acho uma boa que você vai achar aqui jogadores da mesma nacionalidade da liga tá eu já deu até uma subidinha rapaziada por Ramon consigo pegar por esse preço é bacana pagar esse preço nos jogadores da Real Sociedade da Real Sociedade assim rapaziada se trata de um de um conhecimento isso é um lateral esquerdo lateral direito espanhol da liga ou seja da mesma liga da mesma nacionalidade então isso aqui ajuda muito por mais que não venha nos grandes confrontos você consegue vender ali um pouquinho mais caro deixando acima do que você pagou então se compensa pegar aqui eu focaria nisso tá porra não quero pegar defensor defensor então faz o seguinte aqui ó põe aqui e tenta filtrar Eita deixa eu voltar eu vou ter para ver preto tenta filtrar aqui ó se você não quiser pegar defensor tenta pegar da mesma nacionalidade da liga tá vai encontrar que eu vários filtro exatamente ele só tem ele se eu não me engano rapaziada barato de espanhol nesse time ó de vez em quando apareceu em armamento que é interessante desse para comprar eu compraria agora mas eu tenho que fazer lança bonito e o último time rapaziada né é esse aqui rapaziada da bunda ó o último time aqui ó cadê 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 é o destruir a mano eu não sei falar o nome desse aqui eu achei o time rapaziada é esse aqui ó mano que nome difícil rapaziada esse aqui vamos conferir aqui se a gente tem ouro com um rapaziada nesse filtro aqui opa opa deixa eu voltar aqui ó lembrando rapaz é que é muito importante que você assiste todo o vídeo tá uma carta que eu indico aqui rapaziada tenta pegar da mesma nacionalidade tá ó tenta fazer esse filtro aqui apesar ó ó esse filtro interessante você vai conseguir pegar ele por 350 abaixo de 500 moedas tá bom rapaziada é que eu indico para vocês tenta focar ali ó nesse filtro aqui eu tentaria focar em goleiro certo vou ler é interessante tem aqui no caso do nível novo sei lá e tem aqui também defensor rapaziada é o que eu focaria nesse filtro aqui desse time tá mas a mão porque porque é um time cidade no time não vou dizer pequeno né rapaziada porque é pequeno não existe um time de vamos ver esquecer a palavra mas vocês entenderam que eu quis dizer né né então eu tentaria focar nesse filtro né menos reconhecido rapaziada vamos se dizer assim né e o time que vai jogar contra ele basicamente é o o outro da alemã esse aqui já tem uma relevância melhor né rapaziada então ó deixa eu limpar o filtro aqui a gente vai dar uma pesquisada aqui antes né rapaziada ó 500 moeda deixa eu ver se tem algum alemão aqui em alemão sim rapaziada bom é esse filtro que eu faria rapaziada eu pegaria que tentaria pegar o exame se atacante nem tanto rapaziada atacante ele não sobe não flutua tanto que nenhum sim meio é zagueiro e goleiro então tenta pegar aqui ó esse MC é legal certo e também é isso rapaziada rapaziada esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostar se você gostou não esquece rapaziada deixa o like se inscreve no canal ative o sininho e também compartilhe esse vídeo para ajudar o amigo pô tô trazendo esse vídeo diário se você quer que eu continue mesmo rapaziada deixa o likezão meta eu sei que já tá no final do vídeo nem todo mundo assiste o final do vídeo deixa o likezão em que ajuda muito beleza e eu fui